Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai falar sobre a demo de World of Warcraft Classic que já está disponível para download aqui no launch da Blizzard, olha só, demo da BlizzCon. Por que está escrito demo da BlizzCon? Porque só vai estar disponível para quem comprar um ingresso virtual da BlizzCon, ou então um ingresso presencial, beleza? Galera, antes de começar o vídeo, quem puder deixar um gostei, eu já agradeço, compartilhar também ajuda demais o canal. Bom, vamos lá. Galera, o que acontece é o seguinte, tem gente que mesmo comprando o ingresso da BlizzCon aqui, o ingresso virtual no caso, não está aparecendo para fazer download da demo do Classic. Por que? Não sei por que. Um amigo me falou uma solução e é bem simples fazer, olha só, a gente vai clicar aqui nas configurações da Blizzard, tá? Se o seu launch estiver em português, clica aqui em configurações, você vai mudar para inglês, tá? Pode colocar dos Estados Unidos e reinicia o launcher da Blizzard. Ao reiniciar o launcher da Blizzard, vai aparecer a demo para download aqui. Não sei o motivo de estar precisando fazer isso, o que importa é que está aparecendo aqui. Feito isso, aí você pode voltar para o launcher em português mesmo e dar a restart. Beleza, está em português e agora sim, o WoW Classic para baixar. Vamos clicar aqui e baixar, que eu ainda não baixei. Vamos instalar. Vou colocar para instalar automaticamente, beleza? E está instalando a demo aqui de WoW Classic. Bem simples, tem gente que está tendo essa dúvida, então resolvi fazer esse vídeo e eu mesmo estava com essa dúvida. Galera, é isso, simples, né? É só mudar a linguagem para inglês, depois voltar para português e baixar o jogo, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que tenha sido útil. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Compartilhar também, ajuda demais o canal. Curta minha fanpage no Facebook, que é Rafa P. Braga. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, até a próxima. Tchau.